Gente, eu queria agradecer a Deus primeiro por estar aqui novamente em pouco tempo, embora que eu estava aqui agora de novo, graças a Deus. Agradecer também o meu irmão, novamente também, porque é por aí que eu estou aqui. Obrigado ao Eduardo, que realmente é um anjo e com certeza me humilha. Agradeço a todos vocês, aos steps da produção maravilhosos, porque também ficam muito divertidos. É contar a gente, todo mundo tem que ter muita energia para vencer e a gente veio para vencer. A minha equipe, a gente se superou mesmo, começando por mim. E disse no começo, que não sei perder, realmente ficou visível. Tudo foi bom enquanto a gente estava vendo. Depois, quando eu vi, já estava transformado. Eu disse, vamos parar tudo, vamos resolver, só isso não vai desandar. E quando a gente se reuniu, a gente soube. E o Corvinal, acho que tinha o quarto lugar, né? Daí a Mel, a nossa presidente, disse, então o nosso objetivo é não deixar o Corvinal em quarto lugar no próximo evento. Então, a nossa equipe vencer. A gente não ficou no último, a gente superou alguns obstáculos. A gente vem sempre tendo a se divertir. Obrigada por ter a história de cada um de vocês. E ver também que a gente não carrega coisas tão difíceis assim. E acho que estou muito preparada para enfrentar o que me importa com a minha nova mulher. Obrigado. 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 Tá? É o que torta os tambores assim.